Quando foi em 2012, eu comecei a trabalhar na Colômbia, a partir do México. E aluguei um apartamento perto da fronteira, em Rosarito, no México. Aí minha família vinha passar o fim de semana, vinha passar férias e o que mais fosse, para vir comigo. E eu estava contente. Mas em 2015 eu vi que a coisa não estava legal e vamos contratar um advogado. Uma advogada, ela ainda, pelo menos, deve ser original ou descendente de indiana. Maravilhosa. Cobrou 5 mil dólares e me pôs aqui em 2019. Em 2019? Em 2019 eu recebi o vício permanente. Uau! Demorou muito tempo. Saí do Brasil com ele. Nossa! Não foi fácil, me pôs dois anos. Primeiro, o pedido, como filho de americana, como pai de americana, foi aceito. Aí, para julgar, eu tive que ter o waiver do meu passado, da deportação e da minha sentença. Me deram um waiver, aí eu fui no consulado, no Rio, e cheguei lá, todo mundo já tendo embora da sala, só estava eu esperando. Eu falei, vocês esqueceram de me mandar embora? Não, não, estou aqui revendo o seu... O seu file, porque é complicado. Eu falei, eu sei. Estava tudo bagunçado. Hã? Seus documentos estavam tudo atrapalhados ali. Não, não estava atrapalhados, tinha tudo, só que tinha muita coisa lá. Então, o cara ficou olhando aí, me chamou e falou, Obviamente, eles se deram um waiver, então isso nos autoriza a lhe dar o visto, se o visto foi conseguido. Eita, que fim! Eu nem sabia o que falar, eu saí andando nas nuvens. Aí, chegou em São Paulo, daí uns dias veio o meu passaporte com um envelope enorme, que eu não podia abrir, que era para entregar na demigração. Chegou hoje, no dia seguinte eu estava no avião. Uau! Foi agora, em 2019, há três, quatro anos atrás. Foi, quatro anos atrás, em 2019, em julho. Dia 19 de julho eu cheguei em Osagües. E a minha filha maior chorando, minha mulher me agaçando, aquela coisa toda.